Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos de novo. Hoje atacou o batonzão de novo, só que esse batom, gente, ele espalha tão rápido e seca tão rápido que aí não dá tempo de fazer assim, ó, pra ir limpando, sabe o que a gente vai fazendo às vezes? Aí a minha mão, já até sai pela veloz, fica toda rosa, deu ele tentar limpar ele assim. E acabei de tomar meu banhozinho, agora já não é de manhãzinha, já são 11h45, só tô esperando dar uma secada um pouco mais no meu cabelo pra não passar aquela minha escova pra ficar mais liso. E bora mais um dia, gente, hoje é sábado e hoje eu quero divulgar o nosso dia pra vocês. Não ia gravar hoje, hoje eu me programei, eu sempre me programo, eu falo isso pra minha irmã até e eu indico pra todos vocês, sempre me programo um dia antes do meu dia. Eu não sei até que ponto isso é bom, porque o dia que dá errado, que eu não consigo fazer tudo de acordo que eu tinha programado, eu fico muito frustrada, eu fico muito chateada, muito triste, acaba com o meu dia. Então, gente, eu não sei até que ponto que isso é legal. Eu sei que ontem eu me programei, eu lavei a louça antes de dormir, passei um pano na cozinha antes de dormir, tudo certinho, pra mim hoje não fazer muita coisa. Pensei, nem vou gravar, vou ficar tranquila, porque, gente, eu tô gravando aqui, tô fazendo todas as coisas que eu tenho que fazer, mas não deixa de ser um trabalho, né, não deixa de ser um trabalho, ou seja, uma coisa a mais que eu enviei pro meu dia. Então, oxi, então eu tô, hoje eu decidi gravar, acordei com vontade de gravar, cá estou aí. Nossa, como eu falo, né, eu não tô dizendo nada. Gente, eu tô fazendo almoço, gente, eu até me deixei pra começar agora, porque eu tô fritando aqui uma linguiça de frango, que o Joby comprou, e eu ainda não sou chegada na linguiça não, né. Aí, eu falei pra ele, ah, eu não gosto. Mas, gente, a linguiça ainda vai ficar bonita. Não é que ela é gostosa? Ontem eu fiz e hoje eu tô fazendo o restinho que sobrou. Vamos mostrar pra vocês. Gente, olha. Não fica bonita? E ela é muito gostosa. Eu esqueci o nome da marca, agora eu já joguei o pacotinho. Muito gostosa mesmo. Aí, ali eu tô esquentando arroz, que eu fiz ontem, e sobrou a panela toda. Eu não gosto de arroz esquentar, mas fazer o quê? Sobrou, né, a gente vai esquentar. Prontinho, gente, ó. Nossa, não vivo mais sem aquela escova. Fica belezinha, e eu tô precisando de uma hidratação no meu cabelo. Mas, tá ok. Gente, os meninos tão assistindo Chaves em desenho. Ai, eu fico tão fambis quando eles assistem essas cores. Falo desenho de verdade, né? Porque, olha lá a situação. Porque hoje em dia as crianças estão assistindo, assim, uns programas meio... Uns desenhos meio falsificados que tem lá no YouTube, né? Eu não gosto. Nunca gostei, tanto que agora eu cortei o YouTube de vez aqui de casa. E eu já peguei uma vez, acho que uns dois anos atrás, o Rafa assistindo o Peppa. E a Peppa tava falando palavrão pro George. Ou seja, era um desenho falso da Peppa. Só que por ser a Peppa, as crianças assistiam. Gente, olha meu almoço. Baixa aí um pouco, Rafa. Olha meu almoço. Um pedacinho de linguiça com tomate em cima. Mas, gente, eu tô nessa febre agora. Eu não tô com fome. Eu almocei também com café tarde. O Rafa tá aqui, ó. Arrozinho, feijão, linguiçinha ali do Renan. Eu tenho... Fiz suco natural de laranja e salada de tomate. É do Rian. É do Rian, verdade. O Renan tá lá tirando ainda. A gente tomou café tarde pra caramba. Hoje é sábado, já buscou pastel na feira. Então eu não tô com fome. Então eu vou comer assim. Eu faço a salada com limão bem azedinha. E fica muito bom com a carne, gente. O dia eu já comi assim. A gente acabou de almoçar. Ah, vocês viram como que esse batom ele é forte, duradouro? Eu almocei e nem parece que eu comi, né? Só que ele tá todo borrado. Ai, gente, relevem, relevem. Estou em casa. Tô nem aí. A gente acabou de almoçar, mas ainda tá bagunçadinha. Não quero dizer, Rafael. Gente, todo dia depois do almoço tá me dando uma lezeira. Não tem que eu já... Que precisa almoçar pra ficar lezada. Mas me dá um sono. Todo dia depois do almoço, um sono. E olha, não é de Deus. Outro dia eu ditei aqui e cochilei, né, Renan? Nossa, eu falei, eu acho que eu saí até do planeta. Saí de órbita. Porque foi um cochilo. E agora eu não tô querendo fazer isso, não. Ontem eu já não dormi. E hoje eu vou lutar contra de novo. Porque não. E eu tô aqui com o computador, gente. Tô resolvendo um negócio aqui. E é isso, gente. Tô aqui lutando contra o sono. Vou lá lavar a lucinha do almoço. Vou dar uma jogada aqui no cabelo. Olha. Vou dar uma... Vou lavar a louça do almoço. E eu tenho ali dois varal de roupa pra tirar. Vou tirar. E eu quero... Já falei com o Jovem. Pra ele me levar... Quero que ele me leve na loja de cosméticos que tem aqui perto. Que eu quero comprar uma alicatinha, gente. Minha unha tá horrível. Eu deixei ela crescer porque eu gosto de uma grande. Só que ela tá feia, sabe? Tá toda sem forma, precisando lixar. E eu tô com cutícula. E eu não estou com coragem de ir fazer no salão. E nem de trazer ninguém pra fazer aqui na minha casa. Eu acho chato a pessoa gravar e ficar pegando no cabelo. E eu tô fazendo isso. É verdade. Mas... Olha, gente. Isso aqui é queimado. Eu sou tão aleatória. Pelo amor de Deus. Queimei... Aí nem lembro que eu tava fazendo isso aqui. Queimando. Eu vi que me queimava no fogão. Mas, então... Aí eu, pessoa aleatória, que fala demais e fala de tudo ao mesmo tempo. Eu... Assim, gente. Eu estou literalmente em quarentena. Literalmente assim. Eu só vou no supermercado. Não vou todas as vezes. Só vou quando eu tô comprar mais coisas. Que o Jovem não vai conseguir comprar sozinho. A maioria das vezes vai. É porque ele já tá trabalhando. Ele já tá na rua mesmo. E... Não estou indo na casa de ninguém. Na verdade, eu já não sou de ir na casa de ninguém mesmo. Eu só vou na casa da minha sogra. Que mora aqui na frente. Mas, aí assim. Nem na casa dela eu estou indo. Ultimamente. A gente tem tempo que eu não vou. Tô em casa mesmo, gente. Tô aqui me resguardando. Resguardando os meus filhinhos. E... Com medo de verdade da situação que tá ficando aqui. Agora aqui parece que o supermercado só vai poder entrar uma pessoa por família. Eu acho que... Olha como eu tô com a família. Nem tinha percebido. Isso aqui geralmente é de estresse, gente. Mas eu tô bem. Não tô estressada hoje, não. Nem nervosa, nem nada. Tô, ó. Zen. Mas é isso, gente. Eu estou mesmo com medo. As coisas aqui parece que estão... Deu uma... Tô procurando aqui um negócio no computador. Deu uma apertada. Mas... Eu acho que essas coisas eles deveriam ter feito desde o começo, né? Porque a gente vai no supermercado. Tem famílias inteiras. Cheio de criança. E, assim... Desnecessário, né? Desnecessário. Dá pra ir um só, sim. Há casos e casos, né? Tem casos que não tem que deixar a criança. Mas no caso, quando vai o casal, um pode ficar em casa, né? Ah, e é isso, gente. Aí, eu tô pensando em falar pro... Pensando, ó. Já falei pro Jovem me levar lá comprar o alicatinho. Eu nem falei que se era o alicatinho porque eu preciso dar um jeito na minha unha. Eu falei, eu mesmo vou tentar. Eu nunca fiz minha unha. Não sei fazer. Mas eu mesmo vou tentar e ver o que sai. Porque... Tá difícil a coisa. Aproveitando que eu tô aqui, eu vou indicar esse canalzinho aqui pra vocês, tá? É um canal... Essa pessoa que eu vou indicar é a Thaís, mãe de duas. Ela nem sabe da minha existência. É um canal, assim, da mesma proporção que o meu. Não é um canal gigante. É... Desse famosão. Ela nem tem um canal monetizado ainda. E ela nem sabe o que eu tô indicando. Nem sabe que eu existo. Coisa e tal. Só que eu gosto muito de assistir os vídeos dela. Eu sempre assisto. É vídeo de rotina, de casa, sabe? É de mãe. Essas coisas. E eu sempre gostei de assistir o canal dela. Um dia apareceu pra mim. O YouTube recomendou. E, ó, tem meses já. E eu assisto. Vou deixar, gente, o link aqui na descrição. Vamos lá dar uma forcinha pra ela. Eu vi no último vídeo que ela postou. Que foi esse vídeo aqui, ó. O último. Esse aqui. Ela falou que tava faltando poucas horas pra ela monetizar. Então, gente, é... Vamos lá ajudar ela a realizar esse sonho, né? Não custa nada. Tem coisas que é de graça pra gente. Mas de muito valor pra uma pessoa dessa. Tão dedicada que vive gravando o vídeo. E a gente sabe como que é trabalhoso. Pra quem é mãe, principalmente. Então, vamos lá dar uma forcinha. Esse aqui é o nome do canal, ó. Thaís Mãe de Duas. Thaís com H e Y. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, vou lavar... Vou lavar as coisas aqui pra lavar a louça. E eu. E o Renan precisa fazer da noite. Ó. Sorvete. Ticolé. Ticolé. Eu vou até que te colhe. Capinho. Olha se deve. Olha. A turminha tá velha. Deu ainda. Deu inteiro? Deu inteiro? Deu. Não, ainda tem ó. Sobrou ainda, né? Não. Dá bom. Nossa, eu pensei que ia dar certo. Mas enche primeiro, depois você tampa. Não, agora eu já conheço, mas o resto você tem que respirar. Você vai encher esse de novo? Vem tudo. Ih! Ah, tem que ir as partes. Não, não, vou coberto. Vai fazer com suco de laranja. Eu não sei se o suco de laranja vai ficar bom. Eu acho que vai. Eu acho que ele fica meio amargo depois. Não, não sei. Não tem nada, hein? Não tem. Oi! Gente, acabei de ir lá. Ai, tô cansada só de subir a escada. Porque eu fui de carro, né? Já passei o álcool. Deu até uma molhada aqui. E eu só achei esse daqui. Eu queria aquele de plástico, sabe? Que aqui é plástico, porque ele é bem baratinho. Porque como é pra me testar, não precisava ser um desse. Testar assim, pra me tentar fazer minha unha, né? Mas não tinha. E esse aqui nem foi caro, ó. Paguei R$17,30. Então, gostei. A moça lá da perfumaria falou que vendeu muito. Estava vendendo muito esses alicatinhos e cera de depilação. Porque o pessoal tá querendo fazer em casa mesmo, ao invés de ir em salão. Né? O medo. E eu falei pra ela. Falei, eu vou tentar. Se eu vou conseguir, não sei. Ela falou, ah, vai sim, vai sim. Então, vamos ver, né? Eu tava aqui arrumando meu cabelo. E aí, ó, o tanto de cabelo branco. Que eu tô aqui embaixo. Tanto que quando eu tô com o cabelo preso com rabo de cavalo, parece bastante. Quando eu tô com o cabelo solto, não parece muito. Porque é aqui embaixo, né? Aí eu virei agora. Esse lado aqui tem mais do que aqui. Porque eu virei aqui primeiro. Tinha, mas não tanto. Olha o tanto que tem aqui. Meu Deus. Olha só. Parece até luzes. Porque tem luzes branco, né? Tem quem faça. Ó. Pinta o cabelo. Pinta o cabelo. O Renan tá falando. Pinta o cabelo. E tem um monte de gente que fala pra mim. Se não vai pintar o cabelo, não vou pintar o cabelo, gente. Isso aqui é uma evolução. Ai. Isso aqui é uma evolução da... Não é nem da humanidade. É dos seres vivos. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Né? Tá certo que a morte não tem idade, né? Mas isso daqui é uma evolução natural. De todo ser vivo. Não é mal cuidado. Não é relaxe. Nada. É uma evolução. É a mesma coisa. É... Deixa eu dar um exemplo aqui. É a mesma coisa dos pelos. Quando a gente nasce sem pelo, depois a gente começa a ter pelo nas axilas, né? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente tira os pelos das axilas, né? Não posso deixar isso como exemplo. Mas, gente, é a mesma coisa. É a evolução do nosso corpo. E por que eu vou lutar contra a evolução do meu corpo, né? Não? É a mesma coisa quando as pessoas acham, ficam bravo de falar da pessoa que tá acima do peso. Mas falam do cabelo. É a mesma coisa, gente. Se eu me sinto confortável com o meu cabelo assim... Ah, vamos abafar. Vamos abafar. Se eu me sinto confortável com o meu cabelo assim, chega uma mensagem ali. O que há de errado, gente? Eu não vejo mal nenhum nos meus cabelos brancos. Aí fazendo assim, agora eu achei que tá bonitinho. Mas tá. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Um comprinho que eu fiz na Shopee. E nunca tinha comprado nada, primeira vez. É... Gostei. Eu comprei na quinta. Chegou... Na quinta. Chegou na quinta? Chegou na quinta. Então, gente... Ou foi na quarta? Ai, nem sei. Eu sei que foi menos de uma semana, gente. Chegou rápido. Gostei. E eu gostei também do produto. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. É uma chaleira pra mim... Ó, eu já abri, tá? Ela veio dentro desse saquinho aqui com essa daqui em cima. Deixa eu jogar isso no chão. É uma chaleira pra mim fazer cafezinho. Porque você sabe que eu gosto de cozinhar com água quente, né? Aí aquela que eu tenho ali eu vou usar só pra cozinhar. E essa daqui pra fazer café. E, ó, gente. Eu coloquei aqui só pra mostrar pra vocês. Porque eu já usei ela. Meu Deus. Eu sou dessas. Já usei, gente. Nossa, ela é a... Ela pita quando ferve a água. Aqui sai uma fumaça. E a pita é a coisa mais linda. De se ver. Fiquei muito feliz. Então, gente. Eu gostei. Eu tenho a dizer sobre... Ela é fina. Ela é bem fina. Bem fina mesmo. Só que, ó, ela pega bem a pressão. Tanto que aqui é bem fechadinho, ó. Que é pra pegar a pressão e fazer o açudeiro. Só que como só eu uso, tá ok. Mas se fosse aquelas que ficam na mão de todo mundo, gente. Ia amassar lá mesmo. Aí, ó. Como que ela fecha. Bem fechadinho. Então, assim. Eu gostei. Já usei ela e eu gostei. E chegou rápido. Então, quem tem medo de fazer compra na Shopee. Pode fazer, gente. Até porque eu fiz por indicação do Amiga. Que ela também ficou... Ela falou que sempre compra. Aí, eu também tinha um pé atrás. Aí, ela falou assim. Eu falei. Eu comprei. É verdade. E eu comprei outra coisa que tá pra chegar. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês, gente. É meio iniciante. Mas tudo bem. Eu não comprei tanto assim, não. É só mais uma coisinha. E pronto. Eu espero. E é isso, então. Agora, gente. Eu tô terminando de lavar a louça. Já lavei a louça. Eu vou limpar o fogão. Ali, ó. Eu já até tirei a panela ali de cima. Que eu vou passar um pano nele agora. Pra mim tentar fazer a minha unha, né. Agora, eu tô brincando com a caixa, pessoal. Tinha uma xícara nova. Que bom que me convenceu a fazer a divulgação aqui na loja e não a TV. Ah, é. Pois é, né. Coloquei de molho as duas mãos, né. Esqueci que é eu mesma que vou fazer. Acostumada de colocar as duas, né. E nem a pessoa faz. Ai, ai, ai. Se eu vou fazer, eu tenho que fazer um de cada vez, né. Então, vamos lá. Vamos. Vamos. Música 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 De longe gente, de longe rasou, rasou. Não é Rafa? Eu tentei daquele esmalte ali de novo, porque é preciso encontrar outro, né? Eu só tenho ele e mais um outro. E o outro eu já usei, então eu quero usar ele de novo. Pra não ficar repetido, ó. E eu gosto de lixar quadrada, né? Então eu lixei quadrada. E tirei a cutícula. Não tô com muita cutícula, tava com mais cutícula nos dedão. Então eu tirei mais deles. Eu acho que eu encostei aqui. Não. Mas é isso, agora eu vou esperar secar. E vou treinar amanhã na mão do jovem. Eu falei pra ele, amanhã eu vou sonhar. Gente, vim aqui na loja um pouquinho, tô aqui na rede. Ó a menininha ali, ó. Menina vem pra cá só quando a gente vem, aí fica aqui. Olha o céu como tá, zu, 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 zu. Com pouquíssimas nuvens. Acho que é frio, né? Como o céu tá assim. E aí, menininha? Cadê a menininha da mamãezinha? A mãe tá tentando pegar um abacate. Esse tá pra baixo, mãe. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Eu falei. Já era, foi lá no rio. A mamãezinha tá ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, gente. Fui tentar lá me aventurar, tentar pegar o abacate. O Renan, que deu a ideia, falou que dava certo, quis que aquilo. Deu certo coisa nenhuma, meu balde caiu lá embaixo e eu perdi o balde. Vou encher minha garrafa aqui, tomar minha aguinha e vou finalizar o vídeo, gente. Por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje ficou um vlogão, né? Ficou grande. Por isso que já vou finalizar. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem me contratar de como manicure, vou deixar o meu telefone pra contato. Quer água? Já tomou água hoje? Já tomou? Aproveita. Eu tô te lembrando, vai lá e toma. Seu rinho agradece. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Foi um vlogão, assim. Ficou bem grande mesmo. E beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.